Alô família, sejam bem-vindos a Minha Bastinzaba. Cantar de Moçambique não é para fracos. Tão pequeno, mas já ameaça os grandes. Poto Lárcio tornou a figura de destaque para esta semana. Poto Lárcio é aquele miúdo que quase que não canta nada, ninguém o conhece. Mas tem uma música que tiveram que usar as chaves de cadeados para não tocar nada. É verdade, sim. Os professores não receberam. É verdade. Não há nenhuma árvore que será lançada à pedra sem que a mesma dê frutos. É árvore de frutos. Poto Lárcio, a gente só pode dar muita força, coragem. Não desista daquilo que você sabe bem fazer. Se te inspirar a gente em dizer verdades, cante verdades, porque no fim das contas quem paga a fatura é o povo. E o povo é que precisa de ouvir. Nenhuma rádio, nenhuma televisão paga nenhuma fatura para ti. Através dos canais que usámos, Facebook, WhatsApp e Instagram, acabamos expandindo a música. As pessoas conhecem a música lá. E a música se tocou naquela estação de rádio. É que é boa. Agora, se a rádio baniu a música, é que percebeu de que havia uma fragilidade do lado deles. Mas quando nós pararmos por aqui, ficamos para o próximo vídeo. Esse é o nosso vídeo de estreia. Nos próximos vídeos vamos melhorar um pouco o cenário, alguma cozinha. A nossa ideia não é de negrir de mais de ninguém. Tuber é